Olha, eu trago agora mais uma polêmica envolvendo o goleiro Jean. Chay Vitório, a atual namorada dele, a Chay Vitório, que é a atual namorada dele, foi condenada a 116 anos de prisão por estelionato. Ela, o pai e o ex-marido são acusados de vender produtos na internet e não entregar. A ação ainda cabe recurso. Lembrando que não tem muito tempo o jogador foi acusado de agressão pela ex-mulher. Eu vou trazer uma reportagem agora e o Brasil inteiro acompanha aqui. Vai lá, pau na máquina. A influenciadora digital e gamer era sócia do pai e do ex-marido em um comércio varejista online. O Ministério Público de São Paulo ouviu 118 pessoas que acusaram a loja de nunca ter feito a entrega das mercadorias, compradas entre os anos de 2013 e 2017. As investigações foram feitas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, responsável pela quebra dos sigilos fiscais, bancários e e-mails da blogueira. A justiça condenou a 116 anos de prisão, além do pagamento de multa. A defesa dela divulgou que Xai irá recorrer da sentença em liberdade. Em uma rede social, a blogueira agradeceu o apoio dos seguidores, afirmando que não está e não será presa. E ao contrário do que foi divulgado em redes sociais, não está foragida. Disse também, antes de me julgar, te convido a conhecer a luta que estou batalhando. Xai, atual namorada do goleiro do Atlético Goianiense, Jean, que virou notícia no fim do ano passado, depois de agredir a ex-esposa, Milena Benfica, durante férias em Orlando. O boletim de ocorrência aponta que o jogador deu pelo menos oito socos na mulher. Jean está proibido de se aproximar dela. Olha, nós vamos seguir acompanhando então esse caso e assim que nós tivermos mais informações, eu trago aqui, porque são assuntos, a primeira veio o caso aí da agressão que ela postou, dizendo que tinha sido agredida pelo atual namorado, no caso era o goleiro Jean do São Paulo. Antes era do São Paulo, agora ele parece que está em Goiás, ele está em Goiás, acho que um Atlético. E agora uma situação envolvendo ela e o pai dela em uma empresa que vendia produtos na internet, que não entregava. E agora uma situação envolvendo ela e o pai dela em uma empresa que vendia produtos na internet,